Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer um pirulito de meia de seda. Ao final do vídeo, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vamos para mais um passo a passo maravilhoso. Nós vamos precisar de meia de seda. Aqui eu vou utilizar essa mesclada. Então, eu vou utilizar só uma cor. Quem for fazer com a meia normal, vai precisar de três cores. Por exemplo, esse aqui eu utilizei branco, verde e azul. Nós vamos pegar aqui. Essa meia aqui, gente, ela é bem fininha. Então, eu vou precisar cortar aqui um pedaço maior. Eu vou utilizar aqui, ó, porque ela é muito fina. Três pedaços de 12 centímetros. A outra, que não é tão fina assim, essa meia aqui, ó, vocês podem estar fazendo com três pedaços, tá? Um pedaço de cada cor, cada pedaço com sete centímetros. Dessa meia aqui. Repetindo, quem for utilizar a meia lisa, são três pedaços, cada pedaço com sete centímetros. A meia é mesclada, são três pedaços, cada pedaço com 12 centímetros. Porque ela é muito mais fina do que a outra. Ó, olha aqui, ela é bem fininha. Eu cheguei a cortar com sete centímetros, mas ficou muito fino. E aqui, ó. Aqui os três pedaços. Vou cortar o meio aqui, ó. Cortei. Vou pegar aqui, vou unir as três pontinhas aqui, ó. Juntei aqui as três. Deixa eu colocar aqui, ó. Levedor pra segurar. Vou pegar um pedaço de feltro. Deixa eu achar aqui meu feltro, ele já tá todo cortadinho. Ó, eu cortei aqui duas bolinhas com cinco centímetros de diâmetro. Não deu cinco aqui essa que eu fiz não, mas vocês podem utilizar duas bolinhas de cinco centímetros de diâmetro. Vou fazer um cortezinho aqui no meio, pequeno, de meio centímetro mais ou menos. Tem muito pequenininho aqui, ó. Fiz esse corte. Vou pegar aqui, ó, essas três pontinhas. Vou colocar aqui dentro. Eu vi esse pirulito, gente, lá no canal da Gabi Mendes. Mas que eu resolvi fazer um pouquinho diferente do dela. Coloquei tudo aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou pegar essas pontinhas aqui, vou passar cola aqui no meio pra juntar todas elas. Essa aqui vai ser a parte de baixo. Ó, tá seguro. Vou vir aqui, ó. Vou pegar essas três pontinhas e vou torcer, ó. Assim, ó. Eu venho torcendo essas pontinhas. Seguro aqui, ó. Continuo torcendo. Seguro. E aqui passo cola quente. É muito importante que vocês façam essa torção aqui das meias de acordo que elas fiquem do mesmo tamanho. Pra ficar um pirulito certinho, tá? Olha só que lindo que fica com essa meia... Mesclada. Eu vou fazer isso aqui. E... Ó. Até eu cobrir... O tamanho que eu quero. Fabrício, eu preciso cobrir essa volta toda que você deixou aí? Não. Só se você quiser. Depende do tamanho que você quer o seu pirulito. Isso aqui dá pra fazer até... É... No arco. Aqui no canal tem... Eu fiz de trança. No arco. Uma pontinha já acabou aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui por dentro das outras duas. Ó. Eu vou botir ela aqui. Eu vou girar. Vou finalizar aqui. Vou botir a minha pontinha que acabou. Isso acontece, tá, gente? De uma pontinha ficar maior, menor. Então, é normal. Finalizei aqui. Isso aqui é a minha parte de trás. Agora eu venho aqui, ó. E vou cortar. Vou cortar aqui por cima, porque eu não quero cortar a minha meia, né? Não pode. Então, muito cuidado na hora de cortar, pra não estragar o trabalho todo. Olha só que lindo que ficou. Parece até de verdade. Aquelas balas coloridas que tem. Amei o resultado. Ó. Aqui eu vou precisar cortar um pouquinho, porque tá maior. Vocês estão vendo aqui, ó. Como eu coloquei aqui só pra ter uma base, eu vou precisar cortar um pouquinho. Quem quiser cortar quadradinho e depois vir cortando, pode cortar também. Aqui, ó. Pronto. Já tá do tamanho que eu quero. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou fazer dois cortes. Venho aqui e passo o meu bico de pato. Chego aqui mais pra pontinha. Pronto. 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 E o meu lacinho. Pra fazer esse lacinho aqui, gente, eu utilizei fita número 9. Tá? De 38 milímetros. Aqui eu tenho um pedaço. Na de dois, né? Porque é um par. Dois pedaços. Cada pedaço com 24 centímetros. Esse aqui é um gravatinha dupla. Ó. Então, vou fazer com vocês. É bem simples e fica lindo. Meço um com o outro, porque eles precisam estar do mesmo tamanho. Seis pontinhos, começando de cima pra baixo. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Seis pontinhos, seis furadinhas, seis voltinhas. Ó. Finalizo aqui embaixo. Ó, eu vim aqui com a mesma fita laranja. Deixa eu ver se eu tenho a numeração dessa fita laranja. Tem, assim, laranja, claro. Meia, 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 oito da Yama, tá? Essa é a cor da fita. Dá duas voltinhas aqui apertadinhas, ficar bem certinho. Deixa eu fazer logo o meio do outro. Eu já deixo pronto. Ó. Pronto. Os laços depois de pronto, gente. Deixa eu só tirar essa cola aqui, que saco. Cola no meu dedo. Cola na fita. Eles ficaram com seis centímetros, tá? Ó. Eu vou medir aqui exatamente onde eu quero colar o meu pirulito. Vai ficar aqui. E o meu lacinho vai ficar aqui. Tá bem aqui na pontinha do bico. Então, eu venho aqui, ó. Passo cola aqui atrás. Passo cola aqui. Vem com essa peça aqui, ó. Passar cola aqui nela toda. Lembrando que essa pontinha aqui onde eu terminei vai ficar aqui onde eu vou colocar o laço. pra eu conseguir fazer o meu acabamento aqui certinho, tá? Então, ela precisa ficar aqui, ó. Isso é muito importante. Passar cola aqui, ó. Vou segurar aqui essa pontinha. Vou segurar aqui essa pontinha. Vem aqui e coloco o meu lacinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fica o acabamento perfeito. Espera cola esfriar, retira o excesso aqui do cantinho, daqui também. Venho aqui, ó. Faço o meu acabamento. Já coloco aqui a minha borrachinha antideslizante. Eu vou pedir uma borrachinha antideslizante. Olha só que lindo que ficou. Aqui a parte de trás. Vou tirar esse pedacinho de cola aqui. Ó, fica com o acabamento perfeito. Na frente e atrás. Aqui, quem quiser pode colocar a etiqueta, tá? Quem tiver etiqueta pode colocar aqui, ó. Igual eu fiz no parzinho de picolés, tá? Não tem necessidade. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!